O protagonista, por favor, pode vir aqui, professor. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem, primeiramente? Tudo bem, cansado, mas tudo bem. Cansado, mas feliz, o que importa? Isso sim, isso é verdade. Eu disse isso aos jogadores no ano passado, quando ganhamos a primeira vez a Libertadores, que não tivemos tempo para desfrutar do feito que tínhamos feito. E três ou quatro dias depois estávamos no Qatar a disputar o Mundial e como as coisas não correram bem, foi duro depois aguentar as críticas e parece que tudo que tínhamos feito que se tinha esquecido, não é? E no jogo no Atlético, vocês chamam aqui palestra, não é? Ou no meeting, na reunião antes do jogo, lhes disse que este ano ganhando íamos celebrar e tem sido até agora. Na preleção, a gente chama. Na preleção, na preleção, isso mesmo. Tinha dito-se, vamos à final e ganhamos, vou festejar o que não festejei no ano anterior. E é o que tem sido todos os dias. Ontem foi aqui, hoje vai ser aqui na mesma. Hoje, com aqueles que nos ajudaram muito, os verdadeiros protagonistas, os jogadores. E é fazer a reunião em família para fecharmos o ano. Abel, e algo que os torcedores abraçaram muito foi todas as expressões que você foi utilizando no decorrer, desde que você chegou, né? Acho que todo mundo, se alguém parar para o tipo de foto, vai começar a fazer assim, fazer o coração quente. Você acreditou que cada palavra sua motivasse não somente o elenco, mas os próprios torcedores? Porque muitos torcedores, eles tinham esse intuito também de falar se está falando, se está ali. É porque a gente deve confiar, porque é uma forma de motivar muito legal. É a minha forma de vida. Às vezes, pergunto-me muito qual é a minha filosofia de jogo. Eu digo que não é uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida. Eu transporto o que faço fora do campo para dentro do campo. Embora, às vezes, no calor do jogo, naqueles 90 minutos, estamos a competir. E quando eu estou a competir contra alguém, eu não quero saber quem está do outro lado, eu quero ganhar, e eu já falei isso várias vezes. Inclusive, até com as minhas filhas, já falei isso, que a minha esposa fica toda danada comigo porque eu devia deixá-las ganhar. Não, porque a vida não é assim. A vida é competitiva. E quando estamos a competir, mesmo quando, às vezes, estou com os meus outros treinadores, que faz parte do meu staff técnico, às vezes fazemos jogos e ali não há amigos. Ali é para ganhar. Agora, fora, quando acaba o jogo, eu sou bem diferente, sou muito mais tranquilo, sou calmo, sou... a pulsação baixa para ir até os 30 ou 40. Agora, quando está no jogo, é impossível não sentir emoção. Mas fico feliz pelas pessoas entenderem muitas das mensagens que eu tento passar. nem sempre são as melhores, às vezes também têm comportamentos um bocado desviantes, mas não sou perfeito, nem intenciono ser. Mas fico feliz que entendam. A cabeça fria, o coração quente, acho que isso faz parte da nossa vida e, acima de tudo isso, enche-me o coração de alegria saber que as pessoas acreditam e confiam no nosso trabalho. Principalmente o avante palestra, não é, Fê? Já era uma expressão extremamente famosa no clube, mas agora virou, assim, até um... não dá nem para explicar o que virou. Para contar a história, eu conhecia, antes de vir, eu conhecia o clube por vídeo, porque havia um vídeo circular no YouTube, onde fazia a apresentação do CT. Agora, quando eu entrei, entrei no ginásio, e quando olhei no lado esquerdo, tinha lá grande escrito, avante palestra. E eu, por norma, nas minhas equipas, tenho um grito de guerra, não sei se chama assim, e aquela palavra fez-me todo sentido. Fui ver qual era a tradução em italiano, fez-me sentido e foi até hoje. É, e assim, a gente da comunicação e marketing, a gente tenta sempre colocar algumas coisas que representam Palmeiras, o avante palestra, a família Palmeiras, mas a gente nunca conseguiu da forma que você conseguiu ali, colocando no vestiário. Então, agora, realmente está para a história aí, essa frase, como a frase da Abel Ferreira. Essa é uma frase que pertence à história do Palmeiras, o avante palestra, não é minha. E eu quase que tomei ela para mim, não é? Agora o Todos Somos Um, eu acho que aí eu tenho aí o... Merda! É o Todos Somos Um, porque me sentiu. Essa aí foi algo que nós também criamos, eu comecei a sentir o espírito da equipa que existia e eu vejo o futebol como a nossa vida particular, estou sempre a fazer esta analogia, esta comparação porque de facto, quer na nossa vida particular, quer no futebol, nós dependemos todos uns dos outros e quando essas palavras são traduzidas em atos e nós vemos, estou-me a lembrar por exemplo quando o Veiga está para bater um penalti e diz, carpa, bate tu demonstra muito o espírito da nossa equipa e isso foi visível em muitos jogos se calhar vocês não estarão mais nos jogos em que nós ganhamos mas nos jogos em que perdemos, nos jogos em que foi mais duro, nos jogos em que tivemos que suportar as críticas porque faz parte, nós sempre fomos uma equipa unida e a regra das 24 horas sempre teve presente e eu acho que esse foi o segredo da nossa equipa, mesmo agora num fim onde a equipa em termos de resultados caiu um pouquinho mas como disse, nós tínhamos um plano, os jogadores sabiam o que era para fazer e o segredo era chegar a dia 27 com o elenco todo, com a bateria carregada e foi isso que fizemos e graças ao trabalho deles conseguimos mais uma vez dar alegrias a toda a família palmeirense que é isso que nós queremos e é para isso que trabalhamos todos os dias e numa coisa podem ter a certeza absoluta, quando entramos dentro do CT a nossa única intenção é preparar os nossos jogadores para vencer a gente poderia ficar a noite inteira aqui conversando com ele, mas o show já começou então eu vou te liberar, muito obrigada por essa entrevista, parabéns pelo TRI e é isso, curta, comemora porque você merece e agora dá tempo de comemorar avante palestra avante palestra parabéns professor parabéns professor parabéns professor